Quem tá barulhando é ele mesmo piranha, DJ Vini da Z.O. Fala pra eles assim ó, tira a chota da reta puta Enquanto eu boto tu pra sentar Boto que boto que boto que bico Enquanto eu boto tu pra sentar Boto que boto que boto que bico Enquanto eu boto tu pra sentar Boto que boto que boto que bico Enquanto eu boto tu pra sentar Boto que boto que boto que bico Enquanto eu boto tu pra sentar Você tá de palhaçada, você tá de sacanagem Você tá de palhaçada, você tá de sacanagem Faz clareta no boquete, mamada sensacional Vini da Zeo que pede, tu vai com a boca no pau Faz clareta no boquete, mamada sensacional Vini da Zeo que pede, tu vai com a boca no pau Faz clareta no boquete, mamada sensacional Vini da Zeo que pede, tu vai com a boca no pau Zona West, só piranha, tá bem vindo, terra do lança Rafaela puta cara, então vem com a check balança Então vem com a check balança Então vem com a check balança Rafaela puta cara, então vem com a check balança Quem tá barulhando é ele mesmo, piranha DJ Vini da Zeo Tira a chota da reta DJ Vini da Zeo Rafaela puta cara, então vem com a boca no pau Rafaela puta, então vem com a boca no pau Rafaela puta, então vem com a boca no pau